Sejam muito bem-vindos ao seu canal Imparável na Lida da Pecuária Já estamos aqui no mundo, se bora para mais um vídeo de Lida Me chama Isaac Simão, vaqueiro do Na Lida da Pecuária Estou aqui mostrando o dia a dia de um vaqueiro para vocês Estamos aqui em busca da tropa E acompanha o vídeo até o final, muita coisa boa hoje Hoje nós vamos fechar três boiadas Vamos pesar para embarcar amanhã Vídeo bacana e acompanha até o final E se bora para a Lida Música 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 E aí 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 Vamos 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 E aí Vamos E aí 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 Empurrando o boi aqui É Tirando uma boiada aqui do retiro da sede Essa boiada que nós vamos levar pro retiro que nós vamos trazer a boiada de embarcar É A boiada que nós vamos trazer pra pesar É Essa vai ficar rodando no lugar dela Uma boiada errada também Deve Deve embarcar esse gado Nós estamos levando aqui lá pro Mês de maio, junho De 2024 Que é a data É o ano que nós estamos gravando esse vídeo aqui E nós vamos levar ela Vocês acompanham aí Hoje O conteúdo vai ser bacana demais o vídeo aí Porque só gado erado né Aqui não mexe com gado mais erado né Um sistema extensivo Um gadão maduro É bonito de ver o gadão E Vamos Passar pelo curral da sede Aí Vamos soltar ela lá E vamos trazer essas duas e pesar Bora bora 216 cabeças Vamos abrir a porteira ali Ela tem que passar por mais esse espaço aqui Pra poder chegar no corredor Ó a sede fica lá Não tá tão longe da sede Ai 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 Tá passando Ai Tá boa Guarda boa Da luta né em Pará Tem raça Só falta ganhar uma carcassinha aí Só falta encher só mais um pouquinho Guarda pesando umas 19 arroba aí né Boa 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 Surmada do boi Vaquerama Vaqueira é o braço fora do país hein Pará Movimenta a proteína mesmo Ei Ai Ai Chamando a Naguia aqui Saltar metade do gado Parava Aconteceu um rolo grande aí É Dois boi Veaco despontou ele Levou uma turma lá Pra baixo Tem dois cowboy com ele lá Ai Ai Tá um rolo grande aí A bada vai subir pra cima Hoje em dia não tá bom Ai 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 Olha que tá outro gado lá ó Tá um rolo danado velho Ai E aquela ali também não vai sair não Ai 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 Bora bora Gadeirada é difícil mexer viu Ai É do jeito desse Ai 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 Tá dando certo parava Ai Ai Deu certo Agora o que eu vou fazer Eu vou parar ela Voltar pra trás Não ficar segurando ela no corredor Que desse passo que vem lá ó A turma vem arca Uou Ela sai na que canta ali também Tem outra porteira lá Bora volta Uou Ela olha Uou Bora Essa aqui é a parte lerda dela A mais mansa A quebiceira dela já esparramou tudo Bora Bora né Lore Já começou O vídeo dando trabalho Am Ei Mas pecuária isso ai Não é do jeito Mexer com boi É meio imprevisível Mexer com bicho Ai Não é sempre do jeito que a gente Quer não Tropando ai Os pordos aqui Pra domar né 38 pordos tem Ei Que tal umas pordos 22 pordos com um cavalo ai Pegando cria Ah Olha os mal criados já levei ali Deixando a outra aqui perto Pra fazer madrinha pra ela Passando dentro da caracinha Olha lá Ai Passando dentro da caracinha Olha lá Ai Ela já tá cansada Ela não vai vir aqui Ai Também tô pessimista demais Hoje hein Vai dar certo Que Deus quiser Ai Bora Pra lá Vamos faz a guia pra outra Vamos Ei Vamos Olha lá pra lá ó Ai Puxa a outra Ai Vamos 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 Ô Ora Aô Ó os mal criados ai Ó o jeito dele Aô Aô Mistura lá com os manches Vamos Ai Ai Agora deu certo Bora pro burral Ai Tem que andar 10km ainda Se ela soubesse da viagem Ela não tinha corrido desse tanto Ai Vai Ai Tchau Tchau Ai Ó, nós enrolou A nossa deu trabalho A equipe lá do outro retiro já chegou com uma aí De pesar Já adiantou o serviço Aí nós ia trazer duas Era essa e mais uma, uma tá pra trás ainda Aí já fecharam uma Coiada gorda E essa aí vai pro lugar Da que chegou Essa que nós tá trazendo Ficamos nessa aí lá Começar a rodar nos pastos branqueados lá Chegou aqui no retiro da sede Vou rodar a sede agora Fininha, rapaz Vai chocar o quadril aí Vai Deu trabalho Boiada lá do onça Boiada Nunca tinha mexido com ela não Deu pano para a manga Bora Menina Ei 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 Neto, onde é bom? Talvez ele engorda para lá e matei E aí Gado brabo, esse gado do onça aí Negou estrivo lá A metade saiu lá O Maikinho Enganchou no toco lá, foi chamar o Rony Maikinho chegou de apé ali É o meu que vai ser Pesar, aquela lá Ela vai ficar lá no oito Oito baixa, né? Fechou as ponteiras Porque lá em cima a água não está boa Vamos embarcar amanhã Vamos embora pesar Sarou a gripa, Carmo Vai, foi bom, graças a Deus Pode terminar, velho Pode terminar Vamos pesar aquela que vocês trouxeram Já fica pronto Ficou um boi? Vamos pesar Isso aí é o brete que nós usei O back house Fica a balança A balança já está no jeito aqui Nosso software já está no jeito aí Meu pai já vai operar ele De jeito raiz mesmo Anotado na mão Balança aí Não tem muita frescura não Só para a gente saber o quanto que a gente Que vai ir, né? O figurifo vai É que está o piso de figurifo Cuidado a gente aqui Vê se vai bater Vamos largar Jogando o gado Começando o nosso trabalho Primeiro Primeiro boi Primeira pesagem 725 quilos Ainda não deixa ficar aqui dentro Porque esse boi é meio bruto Vamos É de um por um dentro do tronco aqui Para não ficar aqui Esse fica Vai dar é tudo 700 quilos Não deixa ficar dentro do tronco Que esse fica brigando Bora Prozadinho Não pesa não Vai querinho Não deu 600 quilos Vai E aí E aí É boi É boi É boi É É boi É boi É boi É boi Put on down Um Um Ei Ei Vai boi Ou Pachotinho pesou Pequeno mas é pesado Ei Ei Vamos 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 Pachão Opa 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 Vamos Pesado Pesado Vai 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 Bandeirinha Para Dá certo É né É Vem Chifrutos No lugar Boa Ai 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 Ei Opa Oi Cabo Certinho Vem Peixe E aí eu vou pegar um barbaco. Meu Deus, os barbatão de perto aí, baraval. Tá boa, não tá? Vem, moço. Vem, moço. Cuidado pra não quebrar a balança, moço. Puxando cabelo no tronco, hein? Pesado. Mais pesado. Mais campeão de peso. Olha. Oi. Oi. Ei. Boião. Vamos. 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 Oi. Ei. Vai bater o récord. Sete e meia mesmo. Sete e meia mesmo. Ei. Grandão. Bora. Oi. Melores. Bora. Bora. Olha. O curral é enchendo, parava. Devagarzinho vai. Vai processando devagarzinho. Mais um, vem. Grandão. Vem. Bora, bora. Bora acabar. Vamos buscar mais. Ele. Demor é estabilizar. Quieto. Quieto. Vem. Vem. Pedeirinha nele. Vou. Vira. Vira. Aqui, ó. Mochão. Aí, ó. Vai lá, ué. Uma vez, hein? Boa. 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 Bora, foi gordo, foi gordo, bora, bora, foi gordo, bora, foi gordo, bora, pago e comer uma ponta até amanhã. Vamos fazer, vamos soltar elas 177 cabeças, vamos, passou, vamos passar tudo, vai, bora, vai, 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 vai. chamar na guia dela aqui vai embora fininho, quadril acho que a carne dá limpeza amanhã aí é prejuízo lembrava, aí você viu a gente pesando a gente pesa aqui, mas na verdade o peso que vale é o peso lá do frigorífico eles pagam pela balança depois dele morto limpo lá, é o peso no gancho aqui é pra gente ter uma média saber o controle da gente aqui também medir o desempenho e saber o tanto que o frigorífico está colocando a faca na gente também tem a venda também do peso vivo a gente também vende no peso vivo, mas hoje no caso não foi, aí no peso vivo a gente pesa aqui na balança, aí o dinheiro cai na conta aí que a gente libera as carretas mas agora como é peso morto, é o peso lá do frigorífico é diferente a gente vende o peso vivo também e vende assim também no peso morto, no peso da carcaça, lá no gancho tá boa, Ju lá do pasto, a gente filmando, mudando de pasto aí, a gente acha que não tá tão gordo mas depois que você fecha 177, vou na pulata dela aí ó, chegando o passe dela já que ela vai ficar até amanhã é 250 amanhã vou filmar também e vou postar aí pra vocês aí mais um vídeo ai aí falta fechar o restante pra fechar os 250 três embarques quatro embarques 250 pra fechar os mil bois ai meu andropólogo e até amanhã ei olha só a dominha aí vamos e o outro deixa ainda bora tá entrei então vamos levar, né o gado que nós fechou cedo o gado que vai empastar que vai engordar boa o raio escorrego demais olha o calçado fazendo a contagem ali ei a porta da manga tá fechada olha lá agora nós pegaria dela ei 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 vai ser 213 aqui ai escorregando aoa ai boizinho capão aí ó sem frente ai estou assustando o cachorro manda um tantinho bom oito caindo que preguiça que preguiça peça ruim aqui agora bora vai 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 peça ruim o boi tá empurrando de lá aqui já em Paraná gosta de rentão agora tem que encastrar nervoso sozinho o boi tá pulado e vai pular atrás agora a direção acabou a direção da mula não ajuda enrolar também é um perigo olha que a culata eu levei lá em Paraná olha que esse boi nojento fez nós andar depois da queda ele tá acalmando aí entrega na bucha já tem 40 minutos nós tá aqui aqui o boi empurrou tava gorda dando 700 kg do começo aí do vídeo e essa aqui em Paraná essa tá pesada essa vai passar dos seus 700 também a outra média da outra vai dar uns 680 vai ter muito boi de 700 kg essa aqui deve dar uma média de 700 kg como é que tá o capim hoje pra gente ter uma pecuária lucrativa né baixo custo tem que ser de capim tem que ter capim capim é o alimento mais barato que tem pro boi não adianta vir alguém falar aí tem aí tem aí tem forma de aumentar o desempenho com capim né o que acontece ainda com a proteína aí vem várias formas aí proteinado, proteína energética de melhorar o desempenho do capim bora olha o tamanho disso 800 kg vai vai quebrar a balança lá vai quebrar o gancho lá no no frigorifo aô vai vai cê tá é bonito de ver vamos barrucada e bora é boa ai ai ei ai ele tá mexendo no chão ei bora uuuu ficou dois cowboy segurando aquela que nós jogou aí que resolveram colocar ela nesse passo aqui ó que tá melhor dos quatro ela vai rodar nesses quatro pastos branquear aí agora aí ela vai ficar aqui ó onde tá sabado pra lá e esmuda ela pra cá ó saímos no corredor com ela tá empurrando daqui lá também marro bora pegar a estrada vamos andar aí uns sete caindo pra trás ela tá gorda tá babando já sol esquentou agora nós estamos indo no passinho da cor devagarzinho tem o boi falino pra fora sol quente demais boi gordo demais a culata lá atrás fácil da cor não vai nem chegar lá não chegamos no curralama demorou mas chegou bora tomar uma água agora e tomar um café hora da verdade bora ver o peso dos droxos e aí galera pesada 20 olha lá o tamanho ei bora ver o peso do outro ei quase não vai dar nenhum menos cento cento que caramba bora ver o outro ei olha para a água nas costas quase também 792 boa está estabelado isso olha tem um pegando ali olha 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 está pegando aqui lá embora 789 6 vaqueiro da Danilo vem vamos está quente desenfezou e aí 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 dentro do brejo para lá 835 quilos e aí e aí e aí cachorro e aí e aí e aí Vamos lá, vamos. Chegou deitando, vamos. 790. Olha que tava investindo lá naquela hora. Vira, ela vai pegar ele aqui pela orinha. Bora, tem que ficar no lugar. Quieta. Já veio, vai. Fria a cabeça. Bora. Bora. Pesado. Pesado. Boa. Não, pode achar. Bandeirinha fica doida. Ei, ei, ei. Vai, vai. Ó, vai comer andropoga até amanhã. Amanhã nós embarquemos ela cedo. Boi pesa aí 910 kg. Vai pesar umas 27 arroba. Vai classificar tudo. Porque boi passou de 24 arroba. O frigorífico não paga o preço normal do boi. Vai pagar o preço de vaca, que é mais barato. Boi não pode passar 24 arroba. É isso. Assim foi mais um dia de lida. Mais um vídeo de lida. Eu criei muito conteúdo pro Instagram. E lá você posta no dia lá, na história. O cara já vê na hora. Aí eu tô tentando migrar pro YouTube e eu apanho muito. Eu falo, acho que tem que tá acontecendo. Que a pessoa vai ver naquela hora. Mas obrigado a vocês que acompanham até aqui. O telefone tá meio embaçado. Porque ele caiu e quebrou perto da câmara, mano. Você acredita? E obrigado a vocês que acompanham até aqui. Se inscreva no canal, né? Deixe seu like aí. Compartilhe se fica com seus amigos. E me siga lá no Instagram também. Isaac Simão. Lá no TikTok. Isaac Simão em Pará. E é isso. Até a próxima lida. Bora. Tchau.